Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de gameplay aqui no canal Samurai Shodown 2019 versão Xbox One Next Demo disponível na Xbox Live japonesa Eu não vou responder perguntas se dá ban, como é que você faz e tal Porque eu acho que nessa altura do campeonato 2019 Mudar a região do console é algo que todo mundo que tem um videogame já deve saber fazer, né? Bora lá então Vou logar aqui no meu perfil principal Essa demo são duas horas por cada perfil que você loga Ou seja, criou um outro perfil, são mais duas horas Se tiver só um perfil, vai ficar apenas com duas horas Vamos lá rapidinho aqui, versus Partiu Vou escolher aqui o Raomaru São três personagens, Anakururu, Raomaru E o Hamashiro ali, o personagem novo criado pela SNK Tô muito curioso a respeito dessa demo Porque ela é pura Unreal Engine 4 Se eu não tô enganado, cara Se eu não tô enganado Acho que é a primeira vez que a SNK trabalha com essa engine Se eu não tô enganado, tá? O jogo sai agora aí no meio do ano Quem comprar o jogo antecipadamente Vai ganhar o Premium Pass Ou seja, vai ter personagem aí A ser lançado até fevereiro De 2020 Pera aí Opa Venha Os botões são o seguinte X é o ataque fraco Y é o forte O A é o chute E o B é o chute forte É o chute forte, né? Ela salvou os ataques especial Bom, a primeira vista aqui, cara Tá mais suave do que qualquer jogo Samurai Shodal, cara Rápido Que nem os 2D, não tá Tá bem suave a jogabilidade com 3D Diria que é até mais suave que um jogo de Street Fighter Eles adaptaram bem É, tem um botão aqui em cima Também que eu acho que é o RT O RT desceu o ataque forte O grafo do game, ele tá Do cenário aqui, pelo menos essa Visualização tá bem simples Comandos também saem com Facilidade tremenda Deixa eu só dar uma olhada aqui Não, não tem Configuração de botão Corte M e tal É, isso mesmo Os 2 médios Os 3 Tá tranquilo Tá tranquilo Voltar Voltar Seleção de luta Tal Ok, essa demo tem online Eu tô jogando off aqui pra mostrar pra vocês Mas lá no Mixer a gente vai fazer algumas batalhas online Fiquem despreocupados, tá? Eu queria saber como é que solta especial Rapaz Ó, estourei o Poe aqui Estourei o Ki aqui Bom, cara Bom Bom jogo Eu não imaginava que ia ficar tão legal Nossa senhora Faz tempo que eu não jogo, hein? Acho que o último Samurai Shodown que eu joguei foi a Canal Gel mesmo Nossa senhora Ah, tem um Redemoinho também ainda Olha que legal, velho Que ficou Tá bem fiel, cara Tá bem fiel o 2D Eita, até ela explodiu Da hora, cara Nossa, tomei Ah, louco Não matou Conclusion Gostei 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 As músicas também Tá muito Tá muito Samurai Shodown Sem sair Assim sair ali da linha Da inovação, né? São versões aí Algumas são versões remasterizadas Legenda em português Já me cativa Então Vocês devem saber aí Que eu tô muito feliz Com essa demo aqui Por enquanto O jogo tá custando uns 220 reais Na Xbox Live Lembrando que se você comprar Antecipadamente Você ganha o Season Pass Na faixa Vamos com esse boneco novo? E a Nakoruru aqui Ah, tem dois cenários? Vamos no dojo É, deve ter quatro, né? Legal Curti Curti Achei Achei a jogabilidade bem Bem Nostálgica Eles conseguiram Seguir aí uma linha Moderna Sem esquecer o passado Eu não quis fazer o tutorial Porque é o seguinte É pouco tempo de demo, né? Pra gente ficar gastando em tutorial É, dá pra perceber que essa demo Diferente dos jogos da SNK Ela não tem aquele botãozinho De combo fácil, né? O que é muito bom, né? Nossa Senhora Ah, que agarrão Pegou especial Nossa, velho É, eu tô aqui Conhecendo os comandos Dessa demo aqui Se fosse realmente pra jogar Fazer combo e tal Eu gastaria um tempinho lá No modo trainer Iluminação também tá legal O jogo tá rodando a 60 frames Liso, liso, liso Jogo de luta Tem que ser a 60 frames Tem que parar com esse negócio de 30 2019 A gente entrou na nova geração Jogos de luta ainda ser em 30 Jogo de corrida ser em 30 ainda Opa Toma Toma Muito bom Muito bom O jogo tá do jeito que eu imaginava Sem tirar nem pôr Nossa Senhora Aí, story Olha, ele vira Ele vira outra persona Ai, tomei De novo Muito bom Muito bom Muito bom Deixa eu dar uma olhada no tutorial Que fica um pouco mais convidativo Nós vemos ali os comandos, né? Pra gente não se perder Eu poder dar as minhas primeiras impressões De uma forma melhor pra vocês Vamos lá Ataque de arma Punho Salta Defesa Em pé Salta Combo Quebra de defesa Ataque de chute Afastamento Quebra de defesa Movimentos especiais Vamos lá Aprender como é que solta os golpezinhos aqui Tá Seguinte Tá Esse aqui Beleza Médio Não 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 É Esse aqui Qual que é o MS? Ah Yes É Os comandos aqui São pouquinhos confusos São pouquinhos confusos Daso de teca É Esse é o K LS Esse é o MS Aê Agora Agora sim Isso Agora Pô Agora que você descobre o comando Próximo Ataco do adversário Até encheu sua barra Beleza Esse é o poder de ataque Ok Empunhando uma arma Aperte os três botões Para salvar a explosão de fúria É Tem um botão aqui Que é o LT Ele já faz isso aí Beleza Uma vez por partida Aumento o poder de ataque Técnica de desenvolvimento Tempo para Quando a explosão Termina No dia de fúria Ok Beleza Ah Tá É o forte E o médio Ah Tá Deixa eu ver Explode Não Peraí Forte Ah Tá Esse aqui é o médio Ah Tá É Nossa É Y e B Peraí Ah Um quadro de lua Pra frente Y e B Não lembrava Realmente não lembrava Se era assim Eu não lembrava Tá Aperte os três Ah Legal Legal Super especial Só pode executar De uma vez Por batalha Ah Gracinha Ó Então Os especiais São A e B Ah Olha Top Velho Muito bom Cara Muito bom Sensacional Cara Cada um tem Um comando Único Legal demais Legal demais Bom Já viu O que eu queria ver Beleza Beleza Vamos jogar Com a Nakoruru Que foi o personagem Que faltou Aí Na Nossa Essa batalha Daora 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 Curti demais Achei Achei E a empresa Rápida Aqui Pra não Tirar a vontade De vocês De experimentar Também o jogo Eu vou deixar O link Do jogo Na live Japonesa Lembrando Tem que ser Na live Japonesa Se for Pelo site Já vai Clicar direto Loga lá Já clica direto Não muda Pra português Deixa no japonês Clica no botão azul Clica no botão azul De novo E vai Se for no videogame Você vai ter que mudar A localidade Lá Vamos lá Agora Agora Que a gente sabe Os comandos Fica mais fácil É o mesmo Comando Daora É o mesmo Comando Caraca Que daora Velho Curti demais Cara Kiro Nossa Pegou Nossa Não pegou Mas tirou Um life Boa Pegou Ah Que delícia De jogo Cara Que bacana Curti 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 Só mais Um Minha Só mais Uma 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 partidazinha Assim Não Não Revanche Não Quero fazer O especial Com boneco Novo Lá Errou em vídeo Quando você não edita Você faz direto A live Você não pode cortar Esses momentos Você erra o comando Ali Vamos ver Aqui Se tem Os outros Cenários Ah Tá São Três E um Aleatório Vamos Aqui No Kaima Kota Kaima Kota Muito Muito Bom E No Nis Tume E Pume E Pume Aí O jogo Ele trabalha com Sistema de punição De golpe Bem alto Você errou o golpe Ali Você vai tomar Ali Olha lá Nossa Muito bom A família do jogo Tá bem legal Cara Ele tem um estilo Gráfico próprio Assim Não é Foto realista Que nem a galera Tá acostumada a ver Ele se assemelha Bastante com o que Fizeram em Street Fighter 5 Né Que Aquela questão Do desenho Né Vamos lá Boa É Difícil Nossa Nossa Ah Não pegou Nossa De especial Não pegou Mas é assim A gente até Acostumar com o jogo Novo Até treinar Os comandos E tal Mas eu gostei 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 Me animou Pra adquirir o jogo Muito bom A demo Tá rodando Fina Lisa 60 quadros Por segundo Não sei a resolução No Xbox One Também não Me importa muito Sei que tá rodando 60 frames E com certeza Pra quem gosta De jogo de luta Pra quem gosta Dos personagens Da SNK Vale A jogada Vale a tentativa Nessa demo Tá bom galera Esse foi um vídeo Aqui no canal Do Ed Se você curte Esse tipo de vídeo Deixa aquele likezão Se você gosta Esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Pra acompanhar Os próximos lançamentos Um forte abraço A todos Fiquem com Deus Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau.